E aí turminha, tudo bem? Aqui é o Matheus Carriere e eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência aqui na clínica do Dr. Edilson Pinheiro. Eu conheci o Dr. Edilson através de um amigo comum e depois logo fui olhar a página Dr. Edilson no Instagram e isso me deu muita confiança para fazer alguns procedimentos que eu confesso sempre tive muito medo de fazer, principalmente no meu rosto, que é o meu cartão de visita, meu instrumento de trabalho. Tenho 55 anos, tenho as minhas marcas de expressão, as minhas rugas, é a minha história, é a minha vida e eu não queria modificar muito isso, mas claro, com o tempo eu queria suavizar essas marcas. E foi exatamente de encontro a isso que toda a filosofia do Dr. Edilson me convenceu. A gente conversou bastante, eu sou de São Paulo, Dr. Edilson aqui de Fortaleza, a gente fez videochamadas e vim aqui para Fortaleza para ver realmente esse trabalho, conhecer e fiquei muito feliz com o resultado. A gente foi aos poucos, né, suavizando as marcas com Botox, com Skin Buster, que era uma coisa que eu morria de medo e realmente aos pouquinhos, né, a gente foi fazendo um trabalho no meu rosto e eu tô super feliz com os resultados e com o jeito profissional que o Dr. Edilson tratou, toda essa, e com a sensibilidade, né, de entender que eu não queria fazer aquela chamada harmonização facial, ou seja, eu sou assim, eu tenho esse jeito, esse rosto há muito tempo. Eu só queria suavizar as minhas marcas de expressão e foi exatamente isso que o Dr. Edilson fez, com muito profissionalismo, critério, tendo certeza que ele usou as melhores substâncias que tem no mercado, porque hoje em dia tem uma invasão de substâncias duvidosas. Então a gente quer ter certeza que o que está sendo colocado no nosso rosto, principalmente no meu cartão de visita, é o que há de melhor no mundo. As melhores condições de higiene, de equipamentos, de substâncias e com o cara que já tem uma experiência, tem uma sensibilidade no que ele faz. Então eu estou muito feliz, eu recomendo você que não é de Fortaleza, do Ceará. A gente que mora em São Paulo acha que o Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro, né, e que os melhores profissionais vão estar sempre nesses centros. O Brasil é muito grande, você pode encontrar excelentes profissionais em outros lugares, e Fortaleza é um polo aqui do Nordeste, é uma das maiores capitais aqui. Então eu não tive o menor problema em pegar um avião, aproveitar dessa cidade linda que eu já tinha vindo com teatro, para fazer turismo também. Então aqui tem um centro de excelência na cirurgia plástica e na medicina estética, que é o doutor Edilson Pinheiro, que já trabalhou com o doutor Pitangui, que é uma referência mundial da cirurgia plástica. Então essas coisas contam. Então estou super feliz e eu tenho certeza que se você vier bater esse papo com o doutor Edilson, você vai ficar feliz e vai sacar o que eu estou dizendo, essa sensibilidade e essa habilidade do doutor Edilson de entender aquilo que é melhor para você. Então fica aqui o meu convite, venha para o Ceará, venha para a Fortaleza, conheça as belezas das praias, a culinária, o polvo e venha também na clínica do doutor Edilson para você conhecer um excelente cirurgião plástico, um centro de medicina estética maravilhoso. Tem várias coisas aqui, vários tratamentos, eu acho que eu estou só começando. Venha para cá! Tchau! 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 Tchau!